O que é a cidade do Paraná? Eu trabalho lá como professor de 2004 até agora, estou licenciado para fazer o doutoramento aqui. Por uma feliz coincidência, comecei a primeira escola onde eu fui trabalhar, dando aula para o ensino fundamental. Também foi a mesma escola em que a Margarida trabalhava e nós nos encontramos aqui em Coimbra, me deixou muito feliz de encontrá-la aqui. E a proposta é apresentar aspectos da minha experiência profissional, dividida em três partes. A primeira é descrever um pouco a estrutura escolar das periferias, porque foram as escolas onde eu mais atuei. A segunda é tratar um pouco da relação entre as várias tentativas, ou diferentes tentativas, que eu levei adiante como educador e professor de história. E a terceira é verificar de que maneira há uma tensão entre esse enquadramento estrutural, social e cultural, no qual a escola está muito próxima de um campo que a gente poderia dimensionar a partir da sociologia do Bourdieu, por exemplo. Pode ser por outros teóricos, mas eu acho que por ter um histórico de pesquisa que enquadra e circunscreve muito a escola, é um bom teórico para pensar isso. E por outro lado, para resolver essa tensão, a ideia de experiência do Thomson, que areja bastante a maneira como você, enquanto educador dentro de uma escola de periferia, pode encontrar alternativas de atuação pedagógica e de vivência entre o universo escolar, que não seja tão aprisionador do ponto de vista da sociologia do Bourdieu, e que também encare as possibilidades libertadoras da perspectiva do Paulo Freire de uma forma não tão romantizada. Então a ideia é basicamente essa. O título que eu dei a essa comunicação chama-se Experiência Docente em Escolas de Periferia. Como eu disse a vocês, desde 2004 eu trabalho em escolas de periferia da cidade. A gente compreende muito bem que quando se trata de periferia, há muita diversidade nas cidades do mundo, nas cidades brasileiras e mesmo nas cidades como a que eu vivo, no interior do Paraná, que é Londrina, os microcosmos são muito distintos, há muitas variáveis relacionadas a tráfico de drogas, a presença policial, a atividade profissional que os moradores praticam e têm, o índice de informalidade, ao quanto a escola está integrada nesse ambiente social, ou de que forma, historicamente, as gerações de pais que passaram pela escola articulam as suas relações com os profissionais da escola e esperam ou imaginam que uma certa continuidade da reprodução de um determinado tipo de conhecimento pode ser mantido dentro daquela comunidade. Então, as possibilidades de inovação ou de práticas libertadoras estão muito vinculadas a esses determinantes históricos e sociais. Nesse tempo de 13 anos de atividade profissional, eu contabilizei aqui, antes de vir para cá, que eu trabalhei em 18 escolas de periferia, contando todas as escolas que o Núcleo Regional de Educação em Londrina disponibiliza, são centenas, e a cada ano você tem que ir ao começo do ano letivo, ir lá pegar a aula e passar por um processo de concorrência para saber qual escola você pode ir, cujo critério é o teu tempo de trabalho, a tua atividade ou a tua qualificação profissional. Então, essas 18 escolas, passar por tanta escola assim, tem vantagens e tem desvantagens. Isso acontece com todos os professores da rede pública de ensino do Paraná e da maior parte dos estados brasileiros que têm uma estrutura administrativa e educacional muito parecida. A vantagem é que você acaba reconhecendo uma quantidade muito grande de ambientes socioeducacionais, a diversidade desses ambientes te permite ter bastante sensibilidade ou você fica um tanto experimentado para a hora em que você vai atuar numa escola nova, você já saber como se comportar, como agir, onde pode ir, onde não pode. A desvantagem é que você não estabelece vínculo afetivo com aquela comunidade. Isso é um ponto dramático na atuação profissional dos professores da rede pública de ensino, é um problema estrutural e tem uma série de implicações que prejudicam o processo de aprendizagem na medida em que os professores precisam, dentro da perspectiva freiriana, ter uma relação muito intensa de afetividade entre o ambiente escolar, os alunos, que é o público atendido, e também os pais responsáveis por essas crianças. Então, os professores, em primeiro lugar, precisam entender minimamente a estrutura social do espaço, partindo para o primeiro aspecto da apresentação, que está relacionada com, em primeiro lugar, o receio de estar lá, principalmente professores que vêm de famílias mais estruturadas, não é o meu caso, depois eu vou falar um pouquinho disso, e que tem uma formação, uma educação formal, ou teve uma educação formal durante toda a sua vida, passou apenas pelos espaços sociais escolarizados, burgueses, universitários, e depois vão para uma periferia, muitos, inclusive, passam em concurso público, vão até a escola e não voltam mais. Não é um nem dois, são incontráveis exemplos de casos como esse, por isso há sempre uma renovação desses professores. Um outro aspecto estrutural, bastante exteriorizado pela opinião pública e pelo senso comum, é a ideia de precarização das escolas públicas da periferia, e de fato elas são realmente muito precárias, se você comparar as escolas dos centros das cidades com as escolas das periferias, do ponto de vista arquitetônico, elas são absolutamente frágeis. Você vê tetos baixos, corredores estreitos, cores escuras, umidade, enfim, é um ambiente muito pouco propício para o conforto que deve-se ter para um espaço de aprendizagem e educação. Um terceiro aspecto muito relevante, e é bastante polêmico, que é a ideia de lugar de fala, em que os professores se veem submetidos, principalmente esses que vão até a periferia e não são da periferia, porque tem uma heterogeneidade muito grande dentro do corpo docente das escolas, entre aqueles professores que moram próximo da escola e os que saem dos seus bairros de classe média ou do centro da cidade e vão até as escolas. Outro aspecto relevante, e aí de novo a gente se remete ao Gurdier, que é a necessidade de compreender a dinâmica e a rotina do ambiente escolar. Quem cai de paraquedas e tem pouco compromisso com as relações interpessoais, o nível de afetividade, um elogio, o que você faz à merendeira quando você vai informalmente lá dentro do refeitório almoçar, saber um pouco da vida dos funcionários, as relações de poder que são estabelecidas dentro do ambiente escolar são muito relevantes. nas escolas de periferia não é o diretor necessariamente que, ou apenas que tem o poder de decisão dentro das escolas, merendeiras, vigilantes, auxiliares administrativos, funcionários de bibliotecas e outros agentes sociais que estão no entorno da instituição escolar, influenciam muito as negociações que a escola faz com a comunidade para dar viabilização para um mínimo de processo educativo, isso é muito relevante. Um aspecto, outro aspecto contemporâneo da nossa era e que, pelo menos do ponto de vista brasileiro, mas que está presente também em Portugal e disseminado com intensidade no continente africano vindo do Brasil, que é as matrizes pentecostais e neopentecostais das igrejas que são representadas por alunos, pais, professores e funcionários. Nas escolas da periferia o neopentecostalismo interfere deveras nas escolas e eu não quero entrar aqui na questão de problematizar uma possível qualidade ou falta de qualidade da estrutura da fé pentecostal ou neopentecostal, mas o que a gente vê na eleição brasileira talvez já seja indícios de que esse campo religioso tem problemas e precisa, não faz parte da minha discussão, mas precisa ser levado em conta. Juntamente a isso, um conservadorismo do universo escolar muito forte, então não é a educação do Paulo Freire que é praticada nas escolas brasileiras, embora a crítica conservadora e de direita diga o contrário, esse tempo de atuação profissional nas escolas da periferia que eu tenho são como experiência a prova de que as escolas não são progressistas, muito pelo contrário, elas estão longe de qualquer consistência política e libertadora que dê empoderamento aos agentes escolares, principalmente os alunos. E por último, que pode parecer até um traço que eu levanto conservador, mas que está imbricado a essa dinâmica escolar e que diz respeito a uma indisciplina muito grande entre os alunos que para, ou desde que se queira levar até o ambiente escolar da periferia, uma educação não necessariamente ou absolutamente formal, mas com alguns elementos de formalidade, encontra muitas barreiras porque a indisciplina, enquanto hábitos adquiridos ao longo do tempo, ela não combina com um modelo burguês de educação que é praticado e reproduzido dentro das escolas fora do universo periférico. Esse é o primeiro ponto. O segundo é, então, levantar algumas correlações entre as várias tentativas educativas que eu, enquanto professor, tive ao longo do tempo, cotejando com as propostas, pelo menos as últimas visões de mundo do Paulo Freire, que também já são um pouco mais realistas do que as primeiras, para a gente ver o quanto o tempo e a experiência contam para que o profissional da educação consiga encontrar ou vislumbrar caminhos mínimos de uma atuação profissional que efetive um aprendizado libertador e de empoderamento político dos agentes que participam, não apenas alguns, mas todos, do campo da educação no universo periférico. Eu me formei e fui para a universidade, lá estudei, fiz história, nós temos uma grade curricular que, além dos conteúdos de história, teorias, metodologias, contempla também disciplinas de pedagogia, disciplinas metodológicas, e quando você vai para a sala de aula, você busca aplicar esses aprendizados no ambiente escolar. Quem começa dando aula na rede pública de ensino, inevitavelmente começa na periferia. Essa característica é muito relevante porque tem mais essa ainda. A periferia é aquilo que é o lugar para onde o professor que está há mais tempo na rede de educação não quer ir. Então, na medida em que ele avança na carreira, a classificação... Ele é premiado. Ele é premiado para sair da periferia e ir para as escolas centrais, onde aquela estrutura de educação mercadológica que ele aprendeu na universidade combina melhor com a estrutura burguesa de classe média, classe média baixa, que é muito próxima de escolas privadas também. E aí os conflitos que ele vai encontrar entre a experiência acadêmica que ele tem e a história de vida que ele possui com o ambiente escolar das escolas que não são da periferia serão mínimos. E a vida, do ponto de vista psicológico, emocional, dentro da atividade profissional vai ser mais suave, digamos assim, e ele vai poder ter uma condição psicológica de trabalho se ele não tiver um arcabouço teórico dentro do quadro da educação libertadora, mais tranquilo. Então, eu comecei tentando muita coisa. A primeira coisa que se tenta para se ensinar é levar à educação formal. Você quer levar à educação formal de qualquer maneira. Você acha que você dá conta de ensinar os alunos pobres que estão vinculados ao tráfico de drogas, que têm passagem pela polícia, que têm pais presos, que são órfãos, que estão na escola da periferia, e você acha que eles podem sair daquele status quo ou do universo social, onde eles se encontram, para que eles possam ser presenteados com o conhecimento formal que você está com todo o gás do mundo para dar a ele. não funciona. E você não tenta uma vez. E você não tenta um ano. Você tenta muito tempo fazer isso. Porque você acredita nisso. E não é por falta de conhecimento teórico, mas é por falta de vivência a respeito da vida da periferia. A segunda tentativa, ou o segundo meio de buscar se envolver com os alunos, é através da empatia, criando meios que possam mostrar aos alunos que você não é tão diferente deles. Então, eu me senti privilegiado quando eu descobri essa possibilidade. porque eu venho da periferia, da tríplice fronteira brasileira, eu sou de Foz do Iguaçu, morei lá até os 23 anos, e ali eu, meu pai é pedreiro, a minha mãe é empregada doméstica, são até hoje, eu cresci numa, não foi em favela, mas foi numa periferia onde meus amigos, vi meus amigos morrerem no tráfico, assassinados pela polícia, então, de repente, eu descobri um certo empoderamento que me podia, me permitiria, através da transferência dessa experiência de vida para os alunos, mostrar a eles que eu, embora tivesse vindo dessa realidade bastante problemática, eu tinha superado essas condições e que eles também podiam fazer isso. Errado. não funciona, porque você vai travar ainda mais o processo de aprendizado, porque eles não vão, a aprendizagem, ela não, com a experiência que eu tenho, a aprendizagem não funciona com uma confrontação da realidade que o aluno tem, nessa confrontação entre o que você pode superar da sua vida e o que ele, muito provavelmente, na estrutura onde ele está imerso, não vai superar. Então, a educação, nesses termos de superação, olha como eu gostei de conhecer os livros, como eu li os teóricos, olha como eu sei isso e antes eu não sabia, ilusão também não funciona. E aí, muito recentemente, na verdade, e o tempo, esses 13 anos de educação, pelo que o Paulo Freire conta, pelas experiências do Paulo Freire e dos outros teóricos da educação libertadora que dialogam com o Paulo Freire, ainda são insuficientes para me dar, eu acredito, embora eu esteja sempre buscando, um repertório de posicionamentos e posturas em sala de aula e no ambiente escolar que permitam uma maior aprendizagem política, principalmente dos alunos. Para finalizar, algumas questões que eu levantei ainda dentro dessa relação, que é os métodos e as técnicas que a gente aprende na universidade, eles não são suficientes para a aprendizagem do aluno da periferia. A questão é uma relação diferente com o conhecimento e com a sociedade. O segundo é que é muito interessante um professor que já fez várias tentativas passar pela educação de jovens e adultos, porque ali você encontra jovens com uma média de 20, 23 anos de idade, quase todos eles tiveram experiências de tráfico, crime e outras características da vida que a periferia enseja esses agentes e você situa em uma condição pedagógica para que depois ela possa ser relativamente generalizada em outros universos. Romper com a ideia que é muito comum dentro das escolas da periferia, não só na periferia, mas principalmente na periferia, que os profissionais da educação e os próprios pais dos alunos têm de antemão sobre os alunos que eles são fracos. esse aluno é fraco, é uma das frases mais reproduzidas dentro dos conselhos de classe, em todas as escolas onde eu já trabalhei e isso é subestimar demais a capacidade de aprendizagem do aluno. De novo, na periferia a aprendizagem não está nos currículos necessariamente, mas na vida das pessoas e isso tem muita relação com o que a Ana apresentou aqui da educação horizontal e da capacidade que o professor tem, embora seja muito senso comum e todos digam, mas é verdade de aprender com o aluno e no meu campo educacional, que é a história, se nós fôssemos buscar essa aprendizagem mais significativa que não é a definitiva segundo Paulo Freire, essa educação libertadora é um momento da educação e a gente tem que entender que a educação ela tem uma gradualidade quando você insere questões políticas para o aluno. então, num primeiro momento a educação libertadora horizontal que o professor também aprende ela é um momento intermediário para que o aluno também da periferia em uma segunda instância possa se apropriar dos conhecimentos formais e a ideia de que para fechar a ideia de que a educação ela é limitada em regimes autoritários se o Paulo Freire teve muitas dificuldades e pessimismos depois do golpe de 64 para pôr em prática todas as suas experiências e teorias que ele construiu nas realidades das escolas de periferia e com jovens e adultos nós diante do golpe de 2016 da eleição de Jair Bolsonaro também temos e estamos tendo enormes dificuldades para diante da realidade estrutural social e histórica das escolas brasileiras por em prática essa educação libertadora por isso que voltando as questões que tensionam esse campo de educação para que a gente reconheça essa realidade e possa ainda que de forma gradualizada estabelecer uma prática educativa significativa é necessário como professor que tem um histórico de vida que em algum momento eu achava que me empoderava na periferia e que não necessariamente isso acontece tem que estar relacionado com aquilo que você aprendeu na universidade através da educação formal mas também com a história de vida desses alunos esse assunto ele não faz parte da minha pesquisa de doutoramento eu trabalho movimentos sociais mas essa apresentação eu quero crer que possa com o debate que a gente estabeleça aqui depois me dar elementos que permita estruturar melhor essa discussão que eu estou levantando agora para que talvez isso possa se transformar em uma pesquisa paralela que eu acho muito significativa obrigado Aplausos 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 E aí